E olha gente, a Transpétro, que é o braço logístico da Petrobras, suspendeu por um ano o contrato com o estaleiro Rio Tietê, em Arasatuba. Agora o medo e a insegurança por parte dos trabalhadores, né, vem tirando o sossego de muita gente. De acordo com a Transpétro, a suspensão foi decidida depois de um acordo com o próprio estaleiro, após o Ministério Público Federal entrar com uma ação de improbidade administrativa por ver a existência de erros do contrato. O estaleiro assinou o contrato de mais de 400 bilhões de reais para a construção de 20 comboios, mas apenas três foram entregues. A empresa disse que está negociando novos contratos com outros clientes para evitar as demissões. Ainda não há previsão para o julgamento da ação.